Salve, salve, craquedásculos! Tudo bem, pessoal? Independência do Brasil no Enem? Exatamente, nós estamos no ano 2022, ano de relembrar, trazer memórias do tão falado 7 de setembro de 1822. Mas e aí, será que pode aparecer no Enem de novo? Outra coisa, se vai aparecer, temos alguns parâmetros de provas anteriores que já caiu? Então, fique comigo, pessoal, porque eu estou trazendo essas e outras respostas, observações, sobre a independência do Brasil, sobre o Enem. Beleza? A ideia é pegar essa efeméride e pensar em ser ele na prova. Seguinte, eu vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o like, porque vocês sabem, né, pessoal? Conteúdo gratuito, de qualidade, é com a equipe Dasculos. Pessoal, uma efeméride, 2022, 200 anos, dois séculos, né, bicentenário do nosso processo de independência concluído, claro, entre aspas, vamos pensar assim, no 7 de setembro. Lembrando que o 7 de setembro, ele é um dos, ele é uma data que compõe um processo. Então, já vai uma dica, precisamos buscar o prisma do quê? Olhar para a independência brasileira como um processo. Então, as questões que vão aparecer, elas vão abordar isso de vocês, tá certo? Então, não vão para a prova achando que, ah, eu vou ser cobrado pelo 7 de setembro uma data, até porque o 7 de setembro foram construções posteriores. Teve a data do dia 12 de outubro, teve a data da coroação de Dom Pedro do dia 1º de dezembro, tudo do ano de 1822. E aí, como será que o Enem, ele trouxe a independência do Brasil em algumas provas anteriores? Quer ver? Eu trouxe aqui uma questão do Enem para vocês, é bem recente, certo? Enem 2019. Acompanhem comigo, pessoal, esse enunciado. Ele fala assim, ó, artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das Províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos para Assembleias Paroquiais, os eleitores de províncias e esses, os representantes da nação e província. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais. Mas, paremos um pouquinho, vamos lá, nós temos alguns elementos importantes. Eleições. Artigo, eu vou colocar artigo aqui, de certa forma, para tentar puxar com vocês uma certa discussão, vamos lá. Excluídos, e aí a gente vai posteriormente pegando esses elementos do artigo 92, que como vocês podem ver aqui, aparece na Constituição de 1824. Aí vocês batem o olho nessa questão e falam, Pedro, você está falando de eleições, está falando de pessoas excluídas dentro dessas eleições, né, e está pegando a Constituição de 1824. Mas, espera aí, a aula não tem o intuito, ou pelo menos a ideia de nós olharmos para... A temática não é pensar em 1822, mas eu acabei de reiterar isso para vocês. A gente precisa entender a independência brasileira como processo. O 7 de setembro pode ser entendido como uma conclusão, mas e depois? O que aconteceu? Percebe? Então, isso é um reflexo do processo de independência. Então, eu sugiro que vocês prestem atenção. Nesse caso... Vamos aqui, ó. Primeiro reinado brasileiro. Tudo bem? Beleza? Então, eu insisto mais uma vez, fica como dica. Vamos olhar para a independência como processo. E aquilo que envolve as condições desse processo poderão ser lembrada na associação com relação à prova do Enem. Beleza? Continuando o enunciado. Então, nós já vimos que está tratando de eleições, está tratando do elemento constitucional. Os menores de 25 anos, nos quais se compreendem os casados, os oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bachareis formados, os clérigos de ordem sacra. Os filhos de famílias que estiveram na companhia de seus pais, salvo de serem ofícios, os criados de servir, cuja classe não entra os guarda-livros, os primeiros cacheiros, as casas de comércio, né? Os religiosos e qualquer que viviam na comunidade claustral, e os que não tiveram renda líquida anual. Eu queria chegar nesse ponto. De 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Reflitam comigo. Quando a gente olha para a composição de um aspecto eleitoral de um Brasil, que era a monarquia, é preciso entender que nós estamos compondo o legislativo. E aqui ele está falando, ó, nós vamos eleger uma massa de cidadãos para que eles consigam ser eleitores e eleger os representantes. Posteriormente é colocado que desse movimento de eleições estão excluídos uma série de pessoas. e com um componente, pelo menos aqui, nesse artigo 92, né? No capítulo 5 aqui desse artigo 92, a questão da renda. Ou seja, nós temos um princípio indireto dessas eleições e nós temos um princípio censitário dessas eleições. Quando o Enem foi perguntar, ele fez a seguinte ponderação para nós. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do império é marcado. Início do império, independência. Olha como que as casas vão, elas vão se casando, né? A representação popular e o sigilo individual, o direito indireto e o perfil censitário, o voto indireto, desculpa, o voto indireto e o perfil censitário, a liberdade pública e a abertura política, a ética partidária e a supervisão estatal ou o caráter liberal e sistema parlamentar? Como eu já fui bem preciso com vocês, o voto indireto, lembrando que voto indireto, pessoal, é quando se tem eleições por um determinado grupo e esse grupo eleito que vai participar de um movimento de escolha de representantes para compor um parlamento ou compor um poder executivo, aí depende de uma realidade monarca ou republicana, só para vocês entenderem, tá bem? E o perfil censitário é quando a gente delimita os aspectos de votantes, censita também, pelo elemento renda, como vocês viram, o artigo 92, ou no capítulo 5, mostra isso para nós. Questão bem simples, hein, pessoal? Mas não se esqueçam, nós estamos falando do efeméride, mas que veio de uma relação de processo histórico. Fica a dica, meus caros! Até mais! Tchau, tchau!